Olá amores, quero dividir com vocês uma técnica bem simples e fácil para fazer mudas de Scooby. Scooby é aquela panqueca de lactobacilus que a gente usa para fazer o kombucha. Se você não conhece, o kombucha é aquela bebida fermentada, deliciosa, que parece refrigerante. Quando a gente vai doar o Scooby, principalmente para quem vai doar pelo correio, é complicado a gente enviar essas panquecas grandes, então o ideal é fazer mudas. E a gente vai ver agora uma técnica para a gente fazer mudas de Scooby sem usar o próprio Scooby, a gente vai usar apenas o chá fermentado. Agora, para essa técnica dar certo, o chá tem que estar fermentado há pelo menos 20 dias. Olha só como é fácil, a gente vai colocar o chá fermentado em um potezinho de vidro do tamanho que a gente desejar. Eu vou utilizar esse que foi de óleo de coco. Esterilizei ele com água quente, esperei esfriar e agora vou colocar o chá fermentado. O legal de fazer mudas de Scooby é porque o Scooby toma o formato do pote que está sendo utilizado. Então, com isso você pode planejar o tamanho da muda que você quer fazer a doação. Eu deixo sempre o pote de vidro em cima de um prato com um pouco de água para evitar que entrem insetos. Olha só a película aparecendo, tá vendo? Essa película vai engrossar daqui a alguns dias e vai ficar pronto o Scooby. E aí você já pode fazer a doação. Se passou uma semana e olha que panqueca linda se formou. Bem lisinha, com bolinhas de ar de fermentação, tá perfeita. Música 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 Música